oi gente seja bem vindo a mais um vídeo lindo é nosso canal vídeo de hoje é um bocadinho diferente hoje é cinza hoje é dia de cinza um dia depois de carnaval então minha defesa de cinza na minha casa em mim com a ilha então também para casa de mamis então hoje nós estamos em casa de mamis e nós estamos acompanhando no cinza no cinza canada de grande minha mãe fazia comida de cinza normal né mas tem tudo que ele convive tem tudo que ele que ela sim e eu também não acompanha só está o negócio ali uma hora é fácil manhã é um bocadinho então está no habitando gosta que não se tá bem já não cabe para mas ela é tomar seu café é sério se na casa é isso aí que ele quem é look seguinte também da banho é só um casaco um tapu e pomada sem mamacalho pura esfria sandália na pé e é isso quem é pijama e a calça pantalona que essa forma é pijama mas ela só assim mas oi 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 gente não vai para casa de mamis ok essa bafinha tripé não ainda firma vou estar à vontade que a casa é da minha mãe tá bom é isso vamos lá se ela aí toma café vamos comer uns támaras mas também se ela fazia café não precisa nem nem quero nem saber então bora lá a ilha de santiago tem corpinho d'algodão saia de chita com cortom par de brinco roda piu na ilha de santiago tem um ano mente tem cacá minha nasce gomico zezé um raúl lá de fundo roberda bar na ilha de santiago tem um ano mente tem cacá minha nasce a gomico zezé um raúl lá de fundo roberda bar na ilha de santiago tem corpinho d'algodão saia de chita com cortom par de brinco roda piu na ilha de santiago tem o caetaninho tem cacá minha rica e quando morre de vinho lá de fundo currando bar na ilha de santiago tem o caetaninho tem cacá minha chopa eu quero ir lá de um charembro com banheiro de charembro com pavel da cozinha um pão joanito que eu tô comi e pava a luz é muita coisa que eu tô fazendo peixe, manchã, batata, sinora, ovo Você fazia gacira? Não, eu consigo trotilha Trotilha com ovo Ovo Ter? Ovo Tata? Pode ser também Vamos ver, vamos ver Ela está matando o meu pai Ela está com uma garrafa de vinho branco Você está bebendo o vinho? Você está bebendo o vinho sim Hoje é vinho branco, quem é cheio de vinho branco Você tem vinho bom? Não, vinho bom gatinho, para comprar ele Eu não vou pegar dinheiro aqui Quando dá no mistério que é vinho branco, você quer que não tenha vinho Eu não sei. Eu vou pegar uma perda. Você tem uma perda. Que Deus! Eu vou bagulhar, estou a peça lá em cima. O plebeante é a luz. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão Saia de chita com cordão Ela chama trotira Ela chama você que é trotira? Mas é trotira, eu tô comendo trotira? Choupa, é choupa Tá comendo trotira? Tem uns gente que tá comendo trotira, tá comendo choupa Feche seco por trotira Tá comendo trotira Tá comendo trotira Agora tem ele, tem um guscoço Tem um guscoço e uma farinha pra molhar pra você Tem ele? E esse daqui é um guscoço Ela é um pano E é um pãozinho, é um gusco? Guscoço e um gusco Amém. 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 Peixe é com vinho. Então, chama com pode ser garrafovinho, depois em amor você que é vinho, né? Não merece também, isso tá tudo tudo. Então, garrafovinho. Noé. Tem cortinho de algodão, saia de chita com cordão, um par de brinco roda-fião. Na ilha de Santiago, tem caetaninho, tem corte, no arigua e no ar, unha bebinha lá de fundo por ar de baixo. Na ilha de Santiago, tem caetaninho, tem corte, no arigua e no ar, unha bebinha lá de fundo por ar de baixo. Música Na ilha de Santiago, tem o seu malob, tem caixal, Chirca, Milocas, Leia e Broni, Dentro do ouro lá de fundo, sangue de mim Na ilha de Santiago, tem uma lobe de cacau Circa de loucas, tem a torre Dentro do ouro lá de fundo, sangue de mim Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão Sai a descita com cordão, par de brinco roda-pian Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão Sai a descita com cordão, par de brinco roda-pian Sai a descita com cordão, par de brinco roda-pian Sai a descita com cordão, par de brinco roda-pian Música Pobaca, cacau, puri zangon Boa pocão Canto um tigaka zangon Naranja, sucha com incenso E trapo com gato Panela Canto um tigaka zangon Canto um tigaka zangon Com, 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 com Naranja, sucha com incenso E trapo com viola Panela Bebe, ma, bebe, co, painá Quel torto que em fazenda chapa Fé, buta, fica bonito Sim, mas não está, tá, fica bem Bebe, ma, bebe, co, painá We all Quel torto que em fazenda chapa Fé, buta, fica bonito Sim, mas não está, tá, fica bem E aí E aí Buspa-te Bubaca-caca Burizangon Buapocanga Cantontiga-cacazangon Con-con-con-con-con Suja com incenso Que trata com gato Parala-tanga-laga-tanga-laga-tanga-laga-tanga-laga-tanga Bem, bem, mas bem Covai na guia Que tortuquins fazinta, chapa Fé puta fica bonito Sim, mas não está alta, fica bem Bona-tanga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-laga-l Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, já não vou voltar para casa, farto.com, graças a Deus e graças a minha mãe também que fez uma comida maravilhosamente gostosa. A minha mãe é muito de comer a cinza, mas hoje em Chim tem um bocadinho mais do gosto de comer a comida cinza. Aquele peixinho, a mãe fez, essa chamou ele, monte? Jango, é monte? Choba, a minha mãe fez chamar Choba. Aquele senhora que tapou o peixe, que vendeu ele para a minha choba. Mas um peixe, nunca tinha comido ele, então é um carne diferente. Se a gente costuma comer, a gente deixa sair na comentária, tá bom? Mas foi isso, pessoal, ela nunca faz o cuscuz, como a dinosaica muito, assim, o problema é de gases, de flato, então é de cá para mudar, então não deve comer. Não queria fazer, tem pirinha para fazer, mas ela não quis. Eu respeitei. Minha irmã disponibiliza para fazer, mas, entretanto, nunca vai comer a fãs. Mas é isso, o nosso almoço de cinza foi bom, foi espetacular. E é isso, ainda espero amanhã os gostam, não conseguem passar um bocadinho de aquele ensinamento que a mãe sabe em relação à comida de cinza, à comida tradicional de Santiago. E é isso, ainda espero amanhã os gostam de vídeo, deixa o like, se for aí que é inscrito, inscreve-se ali no nosso canal, deixar uma boa opinião sobre os meus vídeos, que não ser em mudanças. É isso, tá bom? Então é isso, fica direto. Tchau! Vai, tchau! 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 Não. Yanni, olha como que sabe vim nele. Pera todos. O que é que eu pôo lá? Tá bonita. Não, é, isso é de estrelho. Yanni, olha como que mamãe sabe vim nele. Não, mamãe não. Põe, moça! Mamãe, que ele come cerveja. O que ele come a ver com a cerveja?